Este ano, 28 mil cartinhas estarão disponíveis para adoção nas unidades dos Correios do Paraná. São pedidos de crianças de centros municipais de educação infantil, escolas municipais e abrigos. Este ano a gente tem um desafio muito grande. No ano passado a gente recebeu 14 mil cartinhas e 100% delas foram adotadas. E esse ano, em comemoração aos 35 anos do projeto, nós estamos com o desafio de dobrar o número de cartinhas e fazer 28 mil cartas aqui no Paraná. E 350 mil a nível de Brasil. A perspectiva é muito boa. Semana passada corremos o Paraná todo fazendo o lançamento da campanha com carreatas em Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa. Já marcamos aqui em Curitiba. Então nós estamos bem otimistas. Estamos chamando a atenção da sociedade. porque nós precisamos deles para que a gente consiga vencer esse desafio, não só da sociedade, da pessoa civil, mas dos empresários, dos colegas de órgãos públicos. Enfim, é a soma de todos os esforços que a gente vai conseguir fazer muitas crianças felizes. O objetivo do projeto é proporcionar um Natal mais feliz para 28 mil crianças paranaenses. Esse projeto nasceu aqui no Paraná há 35 anos. Como? As crianças abordavam os carteiros na rua e entregavam as cartinhas com o intuito de que o carteiro levasse ao Papai Noel. Essas cartas chegavam às unidades e os próprios funcionários se mobilizavam, faziam vaquinhas e acabavam comprando presente. Então aí nasceu esse projeto que acabou se espalhando pelo Brasil. Hoje é tradição e atende centenas de milhares de crianças na véspera do Natal. E lembrando que nós tivemos um pico baixo na pandemia, mas o projeto continuou em vigor. A única diferença é que as pessoas não iam presencialmente às agências e sim acessavam o blog, né? Que hoje continua, que é o blog noel.correios.com.br. As cartinhas seguem à disposição para serem adotadas até o dia 29 de novembro. A entrega dos presentes aqui em Pato Branco, na Escola Municipal Vila Verde, será no dia 5 de dezembro. Entre as 300 cartinhas que estão em Pato Branco, pedidos variados. Bola de futebol, material escolar, kit de maquiagem, motoca ou carrinho. Em Pato Branco, essas cartinhas estão disponíveis nas agências da Caramuru e da Baixada. Lembrando que o prazo limite para adoção é 29 de novembro.